Hoje teve o lançamento da Pedra Fundamental do Reator Multipropósito Brasileiro no Centro Experimental de Aramar, em Iperó. O evento contou com a presença do presidente Michel Temer e também dos ministros da Ciência e Tecnologia e da Saúde. O objetivo do programa é tornar o Brasil autossuficiente na produção de insumos usados nos tratamentos de doenças nas áreas de cardiologia, oncologia, hematologia e neurologia. Até 2024, o SUS deve contar com a medicação produzida 100% no Brasil. O complexo deverá ser um centro de pesquisa nacional de aplicação de radiação na medicina. O investimento é de 750 milhões de reais. Com o reator, como puderam perceber, isso mudará. Vamos produzir nós mesmos o material para o sistema único de saúde. A preços naturalmente mais baixos e tornando as terapias muito mais acessíveis. Vamos aumentar os atendimentos e levar esperança a quem está doente e precisa de ajuda. Durante o pronunciamento, Michel Temer não comentou nada sobre a investigação da qual ele é alvo. A Polícia Federal pediu a quebra do sigilo telefônico do presidente, coisa que foi negada pelo Supremo Tribunal Federal. Os policiais querem saber se os 10 milhões encaminhados da Odebrecht diretamente para o partido do qual o presidente é afiliado seria ou não. Caixa 2. Apesar do desdobramento, Temer destaca que esta é a hora de os brasileiros serem otimistas quanto às condições do país. Vamos nos inspirar neste momento, vamos nos inspirar neste extraordinário desenvolvimento tecnológico que está sendo feito nesta região, para dizer, vamos ser todos otimistas na convicção mais absoluta de que o Brasil merece esse otimismo. O presidente também conferiu de perto o protótipo de parte do submarino nuclear brasileiro, que deve estar pronto para testes oficiais em 2022. E, concomitantemente, o projeto de submarino de produção nuclear que já está concebido, ele terá o seu curso normal e o submarino deverá ser lançado no final da década de 20.